E essa ação da polícia civil aqui de Rio Verde foi feita ontem à tarde. E a polícia teve conhecimento deste caso através de denúncia anônima. A polícia descobriu que duas mulheres, elas gerenciavam um esquema de exploração sexual. E as vítimas eram outras três mulheres, com idades entre 20 e 30 anos de idade. Essas vítimas contaram para a polícia que elas vieram de outros estados para trabalhar realmente com prostituição. Só que o detalhe é que essas duas mulheres que gerenciavam o esquema, elas não repassavam o dinheiro dos programas sexuais para as três vítimas. Elas estavam há três meses sem receber nenhum dinheiro. E além disso, elas eram submetidas a condições surreais. Como por exemplo, elas tinham que atender todos os clientes que apareciam no dia. Elas tinham que fazer tudo o que eles pediam. E caso se recusassem a fazer qualquer coisa, eram penalizadas com multas e também ficavam sem o dinheiro. A polícia então fez buscas nesse local, constatou que a denúncia era verdadeira e também fez buscas na casa das suspeitas. As suspeitas são duas mulheres, mas elas são um casal. Na casa delas, a polícia encontrou o dinheiro. Esse dinheiro é proveniente da exploração sexual. Também foram encontrados alguns cadernos com anotações deste esquema criminoso e também máquina de passar cartão de crédito. Uma das mulheres foi encontrada na casa, ela foi presa, levada para a delegacia, só que a outra não foi encontrada e ainda segue sendo procurada pela polícia aqui de Rio Verde. Inclusive, eu conversei com a delegada. A delegada explicou que uma advogada dessa outra mulher que ainda não foi encontrada informou que ela está pensando se ela se entrega para a polícia ou não. Agora, quanto às três vítimas, a polícia também informou que elas já foram levadas para um local seguro e que muito em breve elas vão ser levadas de volta para suas cidades de origem.